Quer comprar jogo barato ou Game Pass para console, PC ou Cloud? O melhor lugar é na ATM Games. Códigos de 25 dígitos, pague no Pix ou em 3x sem juros no cartão. Nosso grupo tá aí na descrição. E aí meu cara inscrito, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo de análise e opinião. Bom, Geraldo, o PS5 tá esperando o Wolverine aí loucamente. Só que agora tivemos mudanças. Mudanças podem se refletir em algo bom, positivo, mas também pode ser algo bem ruim às vezes, viu? Para Wolverine, só o tempo dirá, pois o game perdeu o seu diretor criativo. Brian Horton vazou da Insomniac e correu pra Microsoft para trabalhar como diretor criativo do game Perfect Dark. Pra quem não sabe, esse Brian trabalhou no Spider-Man Miles Morales e após abandonar o Wolverine, a equipe agora conta com Marcus Smith como diretor criativo e Mike Dale como diretor do jogo. Esses dois trabalharam no Hatchet & Clank. Infelizmente, essas mudanças, assim do nada, são bem problemáticas e podem trazer problemas e até atrasos para o projeto. Vale destacar que até o momento desse vídeo, não temos nenhuma gameplay do jogo. Provavelmente mostrem algo em 2025 ou pra lançar em 2026. Ó, só pra você ter uma noção, a Insomniac foi hackeada ali no final de 2023, acredito. E o material vazado tava muito cru, muito puro. Dava pra ver que tinha muita prototipação ainda sendo feita. E esse jogo sair em 2025, como alguns falam por aí, mano, vai ser um milagre. E o lance de perder o diretor criativo é um problema, porque se um novo diretor tiver uma visão diferente, muita coisa vai ter que ser mudada. Tem gente chamando o diretor que vazou, de woke, disso, daquilo. Mano, eu não sei. Até porque ele não trabalhou no Spider-Man 2, ele não trabalhou em alguns outros jogos, e a gente sabe como é que foi. Eu vejo como um bom profissional, e como eu disse, eu espero sinceramente que não atrase o projeto. Bom, mas saindo do lado azul e indo pro outro lado, Call of Duty Black Ops 6, mesmo no Game Pass, que muita gente diz que prejudica o Xbox e tudo mais, já é o maior lançamento da história da franquia. O jogo também bateu recordes no Game Pass, sendo até o momento o game a trazer a maior quantidade de novos assinantes para o serviço em um único dia. E olha que doido, ainda vai lançar o Indiana Jones, o Stalker. Mas ainda falando em COD, ele teve um aumento em 60% nas vendas, tanto no Steam quanto no Playstation. E é o que eu digo, não é porque ele tá num serviço, que todo mundo vai deixar de comprar o jogo e ir pro serviço. Não. Galera do PS5 ali, Steam amassou o jogo nas compras. E sabe o que é mais doido ainda? Com 500 milhões de cópias vendidas, a franquia Call of Duty é a segunda franquia mais vendida de todos os tempos na indústria de jogos. Deixando pra trás GTA, FIFA... O curioso é que GTA pode ultrapassar o COD com o GTA 6. A gente ainda não sabe. Mas até o momento, COD tá em segundo lugar. E em primeiro tá a franquia da Nintendo, Mario. A Microsoft, pelo visto, deu um tiro certeiro comprando a BK. Uma coisa curiosa é que após a aquisição da BK pela Microsoft, muita gente levantou diversas teorias que a Sony tinha que desenvolver o próprio game dela pra desbancar Call of Duty. Tanto que falaram que ela comprou a Band pra isso, a Firewalk pra isso, mas infelizmente acabou não dando tão certo. Eu acho que se a Sony quisesse criar uma boa experiência de tiro, ela conseguiria. Mas infelizmente, ela investiu em IPs erradas, sabe? Eu até falei no último vídeo, se ela tivesse pego essa grana e investido em games como Killzone, IPs dela mesmo, Socom, eu acho que a conversa seria totalmente diferente. Não que essas IPs iriam derrubar o Call of Duty, mas que poderiam ser bem mais aceitáveis do que Concord e demais jogos. Mas enfim, quando você olha pro Xbox e pra esses números aí, por mais que o console esteja vendendo pouco, a Microsoft tá lucrando muito, porque o seu jogo tá no PS5, no Xbox, no PC, na nuvem, e o mais doido é que ela vai continuar fazendo o console e atacando em várias frentes. Eu acho isso impressionante. Bom, mas sabe o que não impressiona? O novo Dragon Age ter a sua resolução caindo pra 500p no Series X e no PS5 no modo desempenho. Apesar de muitas análises dizerem que o jogo tá bem otimizado, e isso e aquilo, eu não sei não, hein? Será que a melhor experiência vai tá de fato no PS5 Pro? Um console de 7 mil reais de meia geração? Porque puxa vida em 500p em consoles tão potentes como o PS5 e Series X? Enfim, uma coisa boa, principalmente pra quem joga no PC, é que esse jogo não terá de novo. De novo, pra quem não sabe, é uma DRM que ferra com o desempenho do jogo. Inclusive, a Irdeto, dona da tecnologia, tava doida esses dias aí, dizendo que a DRM não deixa o jogo pesado, isso e aquilo, que isso é papo de pirateiro, mas a gente sabe que deixa sim. Eu não duvido que esse jogo vá vender bem pra caramba também, tem muita gente que ama o gênero, que ama IP, é uma IP forte, já foi dito que a criação de personagens nesse novo Dragon Age, inclui a escolha de pronomes e personalização genitália, permitindo inclusive personagens não binários, pelo menos opção a gente sabe que ele vai ter, né? Mas enfim, meu caro amigo sueco, o que você acha disso tudo? Deixa aí o teu comentário, o like pra tá ajudando, beleza? Ah, em breve, mais vídeos do quadro como foi feito, mais shorts, mais vídeos de curiosidade, é porque tem coisa que dá trabalho pra caramba mesmo, dar uma pesquisada, fazer, enfim, mas a gente chega lá. Lembrando que eu tô tendo a oportunidade de refazer alguns vídeos, né, com mais informação, mais qualidade, enfim. E aí